Abertura Pare de acreditar que você irá falhar antes de começar. Hoje e ao longo da história, houve pessoas que pareciam realizar o impossível. Fosse para escalar o topo da montanha mais alta, navegar o mar impossível ou localizar uma civilização perdida, aqueles indivíduos acreditavam que poderiam fazer algo que todos os outros consideravam impossível. Mas o fizeram de qualquer maneira e tiveram sucesso. Também houve indivíduos que não conseguiram realizar até mesmo o objetivo mais básico. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de pessoas? A diferença entre os dois é a confiança e a crença de que podem realizar tudo o que pretendem. Muitas vezes, as pessoas que não tiveram sucesso em tarefas relativamente fáceis, se convenceram de que fracassariam antes mesmo de começar. Muitas pessoas não perceberam que a mente é incrivelmente poderosa e pode ter uma influência real no comportamento. Aqui estão três maneiras pelas quais você pode parar de acreditar que irá falhar. Então, você se dá a melhor chance de sucesso. Primeiro, aprenda a ser paciente consigo mesmo. Todos devem aprender a engatinhar ou fugir antes de poder andar, assim como devem aprender a ler um livro antes de escrever um romance. Se você é uma daquelas pessoas que deseja alcançar as estrelas, mas não quer aprender como chegar lá e está se preparando para o fracasso. Quer seja perder os últimos 5 quilos que você quer lutar? A promessa a si mesmo de escrever um capítulo em seu romance todos os dias, ou se dedicar como voluntário 3 noites por semana em um abrigo para sem teto próximo? Se você achar que está sendo muito inflexível, você ficará desanimado e desanimando depois de perder o prazo que impôs pela primeira vez. Isso fará com que você se veja como um fracasso. Segundo, aceite a mudança para experimentar o crescimento. Poucas pessoas gostam de lançar seu mundo no caos mudando aquilo que estão familiarizados, mas geralmente é a mudança que causa o crescimento. Um exemplo seria encontrar um emprego em uma nova cidade para mudar nosso estilo de vida, encerrar um relacionamento com um amigo tóxico ou obter ajuda para acabar com um vício. Manter o que é confortável é admirar que você não acredita que pode ter sucesso em mudar o padrão de comportamento destrutivo ou padrões de pensamentos que você reconhece como prejudiciais. Se você não acredita que pode mudar, como vai quebrar o padrão que o assombra? Terceiro, pense em pontos positivos, não negativos. Quando você se sente para baixo, o mundo parece sombrio. As portas parecem estar fechadas. O tempo parece se arrastar e todos parecem estar carrancudos com você. Coisas negativas certamente acontecerão em sua vida. Mas pesquisas mostram que você espera que o negativo governe sua vida. Isso acontecerá porque parece ser contagioso ou magnético. Ou seja, se você procurar a negatividade, você a encontrará e a compartilhará com outras pessoas. Infelizmente, estar triste, triste, solitário, infeliz e rabugento são emoções que fazem parte da vida. Mas não precisa assumir o controle de sua vida. Se você está passando por um momento ruim, perceba que é apenas um momento. Se você espera dias ruins, semanas ruins ou meses ruins, você está se preparando para longos momentos negativos em sua vida, em vez de momentos ruins, cercados de bons pensamentos, risos com amigos e horas de relaxamento. Você não pode controlar o seu mundo inteiro, mas pode acreditar em si mesmo quando o inesperado surge em sua vida para lançar seu mundo no caos. Entenda que você tem a habilidade de reagir de maneiras diferentes a qualquer situação e lembre-se de ser flexível, pois você tem em mente que você pode fazer isso, não importa o que seja. Se você der aquele primeiro passo de beber, se levantar quando cair e se apoiar em alguém para obter ajuda quando precisar, você pode fazer tudo o que acredita que pode. Tudo o que você precisa fazer é parar de acreditar que falhará e começar a acreditar que terá sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí